Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de jogo, dia de furacão, dia de ser feliz. Se Deus quiser, a gente vai estar no pós-jogo aqui, comemorando mais uma vitória do Atlético, comemorando uma entrada no G4 do Campeonato Brasileiro e de vez sacramentar um recomeço um pouco mais leve de uma temporada que vem sendo de tantos obstáculos para o torcedor do Atlético. É tudo o que eu desejo para você, é tudo o que eu desejo para mim, é tudo o que eu desejo para esse canal. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Quer apostar em Atlético e Bahia? Vai lá no site da KTO, utiliza o nosso código Três Pontos, que você ainda ganha 20% de bônus. Rapaziada, vamos falar sobre Atlético e Bahia, que é a intenção aqui. E eu acho que esse jogo vai ficar marcado, ou eu espero que esse jogo fique marcado, por um início de uma relação diferente entre esse time e a torcida do Atlético. Por quê? Porque no final de semana contra o Ipiranga, vai estrear o novo técnico, o Martin Varini, vai ser uma nova história para a temporada do Atlético como um todo, já num jogo decisivo, já num jogo que o torcedor do Atlético está muito descrente. Eu acho que se você perguntar hoje para a maioria dos torcedores do Atlético, vão falar que estão com medo, sendo o Ipiranga. Então, esse jogo contra o Bahia, eu acho que é os primeiros 90 minutos do que a gente vai ter contra o Ipiranga e depois contra o Serro, aí no Campeonato Brasileiro, Bragantino, Atlético Mineiro, Fluminense. Enfim, é para você encerrar com chave de ouro essa passagem do Juca e começar muito bem com o clima mais leve possível a passagem do Martin Varini como comandante do Atlético, que eu estou torcendo muito para dar certo. Por que aquilo, né? Primeiro, algum técnico tem que dar certo na frente do Atlético, e eu acho que um técnico jovem, de potencial, com boas ideias, que eu acredito que vai dar sequência a tudo que o Juca vem fazendo, pô, cara, é um bom personagem, sabe? É um cara que podia dar certo, acho que é um cara que combina com o clube, combina com o projeto, combina com o Atlético. Então, eu estou torcendo muito para que esse jogo contra o Bahia seja bom o suficiente para o clima da arena no final de semana também já ser um clima mais leve para receber o nosso professor Martin Varini. Mas mais do que isso, eu acho que se a gente quer brigar por coisas grandes na temporada, e querendo ou não, ainda tem possibilidade na Sul-Americana, ainda tem possibilidade na Copa do Brasil, e até mesmo no Campeonato Brasileiro que a gente está no bloco de cima, o clima precisa ficar mais leve. Eu acho que o torcedor do Atlético, com razão, ele está se apegando muito às promessas que não foram cumpridas, e isso precisa se tornar cobrança, mas eu acho que está na hora da gente olhar por um pouquinho para o campo bola. Eu sei que o torcedor do Atlético vai lembrar das derrotas para Danúbio, a derrota para o Ameliano, mas esse time está fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Esse time está fazendo uma competição sólida, porque as oscilações são normais para todos os times. Mas se você pegar desempenho, o que esse time jogou, era para ter uma tabela até melhor. Era para ter uma tabela que a gente olhasse e não lembrasse de seis pontos desperdiçados contra Corinthians, Botafogo e Flamengo nos minutos finais. Se a gente tivesse, cara, empatado dois ali, quer dizer, vencido dois que a gente acabou empatando, porque o gostinho da derrota é tão grande, a gente estaria numa posição ali, cara, muito confortável, uma posição que eu acho que o torcedor olharia com outros olhos, mas eu acho que a gente pode recuperar esses pontos perdidos. Eu acho que o Atlético pode entrar no G4, eu acho que o Atlético pode ser o time que, em algum momento, as oportunidades não foram sacramentadas, mas em algum momento a gente pode alcançar a pontuação, o desempenho, a colocação dentro do campeonato. Eu sou muito confiante com esse Atlético. Eu acho que esse Atlético tem bons jogadores, acho que esse Atlético tem boas ferramentas, tem boas armas para encarar qualquer um dos times do campeonato brasileiro. A chegada de um novo técnico, e até mesmo o trabalho do Juca, para mim é a peça que faltava para o Atlético. Para mim era o que o Atlético mais carecia, o trabalho de um treinador de forma mais concreta, o trabalho do treinador que realmente impactasse tanto o coletivo quanto o individual. E eu espero do fundo do coração que o Martim Varini seja esse nome, e eu vou tentar ter o máximo de paciência para que o Martim Varini seja essa peça. Beleza, rapaziada? Agora falando um pouquinho sobre campo e bola, jogo muito difícil, jogo muito complicado. Eu acho que dá para dizer que em relação a trabalho de treinador, o Bahia é o time que consegue juntar mais um jogo esteticamente legal de se acompanhar, um jogo extremamente competitivo, e acho que parte muito do meio campo do time do Bahia. O meio campo que consegue juntar Caole, Everton Ribeiro, Jean-Lucas e Caio Alexandre realmente é um diferencial, e acho que vai dar muito trabalho para o Atlético, porque é um meio campo que gosta de ficar com a bola, é um meio campo que controla o jogo, é um meio campo que se encontra, chega com facilidade no gol adversário, então acho que a gente vai ter que tomar muito cuidado para isso. Ah, Thiago, qual é o antídoto para neutralizar o meio campo do Bahia? Marcação forte na saída de bola. O São Paulo fez isso muito bem no Morumbi, e eu espero que o Atlético faça, porque vai entrar com um time que tem fôlego para isso. Tentar pressionar, tentar incomodar Gabriel Xavier, tentar incomodar Canu, tentar incomodar Gilberto, tentar impedir que o Juba participe dessa saída, porque é um construtor de muita qualidade ali no primeiro terço do campo. Então, cara, se o Emerson continuar, que o Emerson pressione bem, Julimar pressionando bem, aí você provavelmente vai ter o retorno do Cristian pressionando bem, o centroavante pressionando bem. É tentar sufocar a saída de bola para que o Bahia não faça essa bola e chegar com qualidade nos personagens que mais desequilibram. Porque a partir do momento que chega no Caio Alexandre, já passa rápido para o Gianluca, já passa rápido para o Cauli, já passa rápido para o Everton, aí chega em Itaciano, chega em Everaldo, e o Bahia sabe gerar muito perigo e sabe competir muito bem fora de casa. Já que a gente está falando de um time que quase empatou com o Flamengo, tomou gol nos minutos finais, jogou bem contra o Palmeiras, teve chances, ganhou do Botafogo, empatou com o Galo. Então, é um time que fora de casa incomoda. E o Atlético, o que a gente pode esperar do jogo do Atlético? A gente ainda não vai ter nossos retornos de jogadores lesionados, o Coelho vai para o banco. Acho que vai ser um retorno muito importante na ideia de ter dois jogadores abertos. Eu estou muito ansioso para que o Atlético possa ter dois pontas gerando amplitude, abrindo o campo, mas mais do que isso, dando um toque mais agressivo. O Emerson fez até um bom jogo, um jogo muito voluntarioso contra o Atlético Uniense, mas acho que o Coelho está mais pronto para ser esse ponto oposto do Julemar. E acho que vai ser um retorno muito legal, pelo menos uma alternativa muito positiva para o segundo tempo. Mas, a gente vai ter um time mais descansado. E eu acho que isso passa a ser uma grande notícia, pensando em um jogo que eu acho que vai exigir tanto do Atlético, principalmente na marcação. A gente vai ter um Fernandinho descansado, a gente vai ter um Thiago Heleno descansado, a gente vai ter um Léo Rodói descansado, a gente vai ter um Christian descansado, jogadores que acabaram tendo uma minutagem menor no último jogo. E é uma boa notícia, porque o Atlético ganha do Atlético Uniense e ainda consegue poupar vários dos seus jogadores. Eu espero um jogo muito forte pelos lados. Óbvio que o Fernandinho é uma peça que naturalmente centraliza muito o jogo do Atlético. Obviamente, o jogo do Atlético passa muito por esse protagonismo do Fernandinho. E eu quero ver mais de um Fernandinho fazendo uma função quase que de um camisa 10, como vem sendo nos últimos jogos. o Fernandinho com muita liberdade para se aproximar da área, dar assistência, finalizar. Algo que o Fernandinho, pela técnica que ele tem, ele faz quase que de forma natural. Mas, cara, pelo lado direito, o Léo Rodói, não sei se vai ser o Emerson, mas se for o Emerson, jogar muito junto ali, gerar um 2 contra 1 em cima do Juba, o Bahia não tem extremo, gente. O Bahia obriga o centroavante marcar pelo lado e o outro atacante marcar pelo lado. Então, se a gente consegue juntar ponta e lateral contra o lateral do Bahia, cara, a gente vai gerar um 2 contra 1 muito importante ali. Então, pô, Emerson ou Christian junto ao Léo Rodói pela direita, Fernando e Julimar pela esquerda, acho que o segredo é esse. Acho que se os meio-campistas conseguirem lateralizar para gerar uma triangulação, acho muito importante. Espero que a área esteja mais preenchida, né? O Pablo vem conseguindo ou não vem conseguindo para este área como a gente acredita que é o ideal. Então, você ter a jogada lateral é fundamental, mas você precisa ter essa peça dentro da área para finalizar a jogada, para completar a jogada e uma esperança muito grande no Julimar, cara. Eu acho que o torcedor do Atlético está liberado a Julimar Mania, o jogador que vem numa sequência de quase 10 jogos muito bons, muito consistentes. E, cara, o Atlético hoje ataca a partida do Julimar. Hoje o Atlético, ele chega no último terço, ele, cadê o Julimar? Preciso encontrar o Julimar. Eu acho que isso não é um demérito nenhum pelo que o Julimar vem entregando. Eu acho que a gente tem que esquecer o nome do jogador, esquecer tudo que cerca o Julimar de um cenário de dúvidas e pensar, o Atlético está revelando um jogador ou está dando evidência ao jogador de seleção brasileira de base, o jogador fisicamente muito completo, o jogador que está conseguindo ser tanto um bom assistente como um bom finalizador, assim, é muito tipo para comemorar. A gente não cobra tanto que os jogadores da base surjam no clube. Um jogador aparentemente muito consistente e muito influente está saindo da base do Atlético. Ótimo, grande notícia, maravilhoso, que outros possam sair. Acho que é basicamente isso. Volto a dizer, jogo difícil, mas jogo muito importante. Ganhar do Bahia e entrar no G4 vai ser uma notícia fundamental. eu quero estar na quinta noite aqui com vocês secando o galo contra o São Paulo. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Hoje tem live pela manhã, depois tem 10 pontos sobre Atlético e Bahia e depois live do jogo. Muito trabalho por aqui e volto a dizer, é dia de ser feliz com o furacão, tamo junto, é nóis. Valeu! Tchau! Tchau!